Saudações, as palavras que irei dizer deverão ser transmitidas para o maior número de pessoas possível. Peço que prestem muita atenção em tudo o que será dito, pois é de extrema importância. Eu sou o Cristibli, um tigre, um felino. Nas dimensões superiores, elas encontram muita resistência no acoplamento com a terceira dimensão. Portanto, as manifestações físicas, elas são mais evidentes. Peço que não se assustem. Isso é normal. A mensagem importante é... Há muitos meses, diversos médiums vêm realizando um trabalho de luz sob o nosso intermédio, sob o intermédio do mestre Sananda, de toda a fraternidade branca, de toda a fraternidade azul, de todos os seres dimensionais, dos espíritos de luz. e temos alcançado um território significativo. Muitas consciências adormecidas têm despertado e têm modificado o seu estilo de vida, a sua forma de pensar sobre a realidade, mesmo ainda não conhecendo muito sobre o que se passa em seu planeta, sobre o que é a realidade, mas estão despertos para uma realidade superior. Em resumo, entendem hoje que a vida não se resume em somente acordar, ir trabalhar, copular, comer e dormir. Compreendem que a realidade é muito maior do que isso. E para essas pessoas, nosso trabalho se dá por satisfeito, mas eu faço uma pergunta, por isso que eu gostaria. que esse vídeo fosse transmitido para muitas pessoas, principalmente para os não despertos, mesmo que esses possam xingar, mesmo que esses possam criticar, achar que é ridículo, achar que o que está acontecendo aqui é coisa da cabeça do médium. Mas eu faço uma pergunta, o que está acontecendo? por que tamanha ignorância e por que tamanha hipnose? Por que tamanha anestesia frente à realidade? Muitas coisas estão acontecendo no cenário político mundial, muitas descobertas e revelações. Há poucos meses, o serviço espacial mais famoso desse planeta noticiou a presença inequívoca de vida alienígena. nem ao menos causou a surpresa esperada. toda essa minha postura um pouco mais incisiva é no sentido de fazer o seguinte questionamento. O que será preciso acontecer para que a maioria da população deste planeta acorde? e essa pergunta tem que ser respondida por vocês. será que não basta todas essas canalizações? Será que não basta todas as provas? Será que não basta um serviço que dispensa comentários? que vocês respeitam e conhecem noticiar a maior notícia da história de sua civilização e vocês nem ao menos ligarem para isso. É importante que se digam algumas verdades agora e peço que prestem muita atenção. Toda a confederação galáctica de mundos tem observado a todos vocês há muito tempo, diria que há muitas encarnações e tem prestado muita atenção em todos os movimentos e respeitado o seu livre-arbítrio, pois não somos autorizados a modificar qualquer forma de atitude sua, mas observamos, pois respeitamos este planeta e respeitamos toda a galáxia, todo o universo, ao passo que qualquer movimento, qualquer ação mais imprudente haverá intervenção. Como muitos já sabem, as forças, as forças escuras, as forças do mal, aqueles seres que não têm a origem aqui neste planeta, evacuaram de seu planeta há mais ou menos dois anos e o que sobrou aqui são somente os tentáculos, pois a cabeça foi removida. Portanto, é questão de tempo para que tudo se acerte e que uma nova realidade surja. Mas, fico me perguntando, com toda essa sociedade em uma anestesia profunda, em uma hipnose profunda, será que se darão conta da mudança? Será que são realmente merecedores dessa mudança? Será que não é hora de desligar a televisão? Será que não é hora de mudar o seu comportamento? Será que não é hora de parar com a fofoca? De parar com a vida promíscua? De parar com a bebedeira? Será que não é hora de rever os seus pontos principais? Aquilo que realmente importa na sua vida? Será que você ainda pensa que morrer acabou? Que a sua vida se resume a 80, 90 anos no máximo? E que você precisa gozar de todos os bens materiais, de todas essas coisas que você acredita que colocaram em sua cabeça, que eram importantes? Roupas caras, restaurantes de luxo, carros de marcas absurdamente caras. Será que a vida para você se resume somente nisso? Será que você é tão pequeno a ponto de acreditar nisso? Existe um universo, melhor, universos de possibilidades que você não imagina, ou melhor, que você imagina sim, mas que você esqueceu. Portanto, trate-se de lembrar. Pois essa nova terra que chegará somente será de quem merecer, de quem está se esforçando para isso. Todas as dicas, toda ajuda está sendo dada. Então melhorem os seus olhos para observar e os seus ouvidos para escutar, pois as mensagens estão sendo ditas diuturnamente para todos. Agora é uma questão de escolha. se com todas essas informações não está sendo suficiente, a gente não poderá mais ajudar. Lembrando que para a fonte criadora o amor, ele é inesgotável. Mas para a sua realidade, para o seu planeta, o tempo ainda é importante e o relógio corre. Então esforcem-se, acordem, repensem em suas vidas, repensem o que vocês querem de suas vidas. Não se escondam atrás das religiões. Não pensem que vocês podem fazer o que bem entendem e pedir perdão de seus atos quando chegar o momento do ritual, da celebração, do culto, seja o que for. Essas palavras são ditas com força porque o momento exige força. Estamos nas horas finais. Acordem. Acordem. Me despeço de todos vocês. Espero que essas palavras cheguem em todos os corações possíveis. Gratidão.